Olá pessoal, boa noite! Hoje nós vamos trazer esta moeda aqui bem bacana e bem comum que ainda está em circulação no comércio, né pessoal? E vamos mostrar para vocês o valor dela e é muito importante você estar aí verificando as suas moedas, pois pessoal vale lembrar que todas as moedas têm o seu valor agregado, tá? Mas antes, deixa eu começar aqui agradecendo a Deus por tudo em minha vida e depois agradecer a cada um de vocês por suas amizades. É isso mesmo pessoal, vamos trazer esta moeda hoje aqui de 25 centavos, espero que vocês gostem, deixem seu joinha, façam seus comentários, aí você também que ainda não é inscrito, deixe a sua inscrição, é muito importante para nós. Pessoal, como eu já disse, hoje a moedinha é de 25 centavos, vamos a fazer a apresentação da nossa moeda. Que essa moeda tiver, o que eu vou mostrar aqui para vocês pessoal, ela tem um valor bem bacana e vale muito a pena a gente estar acompanhando até o final, para não perder nenhum detalhe. Vamos lá pessoal, aqui você pode ver o valor de face 25 centavos, né? Sobre linhas horizontais, aqui o distico centavos, esta moedinha é uma moedinha de bordas lisa, aqui do outro lado nós podemos ver a efígie da república, aqui o distico Brasil, aqui o ano que ela foi cunhada, 1995. Esta é uma moeda de aço inoxidável que pesa 4.8, grama e 23.5 milímetros, é o que esta moeda tem, tá bom pessoal? Então, esta moeda aqui do ano de 1995, foram cunhada e colocada em circulação 140 milhões de unidades, tá pessoal? Para a MBC, ela vale 1,50, a Suburba 4, Flor de Estampa 25 reais, o que já é um valor bastante bom. Agora, se você achar esta moeda aqui de 25 centavos, não é difícil, tá pessoal? Encontrar, ela revessa o invertido, ela vale 1.200 reais, MBC, 1.800, Suburba, que é uma moeda mais nova e Flor de Cunho 2.700 reais. Agora, me diga se não é uma beleza, você com uma moedinha dessa de 25 centavos, bastante encontrada aí, que ainda está em circulação, pegar este dinheiro aí bacana. Vamos olhar aqui nossa moeda em destaque, aqui, né? Nossa moedinha aqui, ó, 25 centavos, 1.995, foro cunhada, deixa eu ajeitar aqui, 140 milhões de unidade e ela, pessoal, reverso invertido aqui, ó, 50 centavos, ela vale 1.200 MBC, 1.800 Suburba, 2.700 Flor de Cunho. É ou não é, pessoal, uma maravilha, você está olhando suas moedas? Imagina você encontrar uma moeda dessa, reverso invertido. E como é reverso invertido? Vamos girar a moeda a 180 graus, né? Se ela virar com o número 25, apontando pra baixo, ou a EFIGI, ela vale 1.800 reais Suburba, 2.700 Flor de Cunho e 1.200 MBC, que é a moedinha mais usada. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos, fui! 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 Forte abraço a todos, fui!